Olá, eu sou o Makorati e nesta aula eu vou apresentar os conceitos básicos da programação paralela ou paralelismo na linguagem C-Chart. A primeira coisa a fazer é destacar a diferença entre programação paralela e programação assíncrona. Elas possuem conceitos relacionados, mas não são a mesma coisa. A programação paralela é usada para dividir uma tarefa em diversas partes e executar essas partes de forma simultânea. A programação assíncrona permite gerenciar as threads dos processos de forma eficiente, evitando que uma thread seja bloqueada enquanto aguarda o processamento de outra thread. Aqui nós temos dois conceitos importantes, threads e processos. Os processos significam qualquer programa em execução. As threads são linhas ou sequências de execução de código que podem ser executadas independentemente uma das outras. Ou seja, uma thread é a menor unidade de tarefa que pode ser executada por um sistema operacional. E dessa forma, a thread é um segmento de um processo e um processo pode ter múltiplas threads. A programação paralela ou paralelismo é como realizar mais de uma tarefa simultaneamente, como quando você canta no chuveiro. Aqui, como você pode cantar enquanto toma banho, você está realizando duas tarefas em paralelo. Dessa forma, o paralelismo significa realizar duas ou mais tarefas simultaneamente. Já a programação assíncrona, ela ocorre quando uma tarefa é executada e você pode alternar para uma tarefa diferente sem esperar que a tarefa atual seja concluída. E você faz isso sem interromper, ou seja, sem bloquear a tarefa atual. Imagine que você tenha que fazer um lanche e tenha que lavar as suas roupas na máquina de lavar. Você poderia colocar as suas roupas na máquina de lavar e, sem esperar essa tarefa ser concluída, você poderia ir fazer o lanche. Então aqui, você executou essas duas tarefas de forma assíncrona. Dessa forma, a programação assíncrona, ela nos ajuda a alcançar a concorrência. Agora, tanto a programação assíncrona quanto a programação paralela, elas não são novas na plataforma .NET. O modelo de programação assíncrona, ou Asynchronous Programming Model, APM, é o modelo mais antigo e está disponível desde a versão 1.0 da plataforma .NET. Já o modelo de programação em paralelo, ou Task Parallel Library, TPL, foi introduzido na versão 4.0 da plataforma .NET. Isso foi feito como uma forma de tentar melhorar o primeiro modelo. E dessa forma, a TPL é uma grande melhoria em relação aos modelos anteriores. Ela simplifica o processamento paralelo e faz melhor uso dos recursos do sistema. Usando a TPL, nós podemos implementar a programação paralela, usando a linguagem C Sharp, de uma maneira muito fácil. Agora, na versão 5.0 da linguagem C Sharp, foram introduzidas as palavras Async e Await, de forma a facilitar a programação assíncrona. Usando o Async e Await, você pode escrever o código assíncrono da mesma maneira que escreve o seu código assíncrono. E o compilador vai cuidar de toda a complexidade e vai liberar você para escrever a sua lógica do seu negócio. Feita essas considerações e comparações, nós vamos focar agora na programação paralela. A Task Parallel Library, TPL, é um conjunto de tipos públicos e de APIs presentes no namespace System Trading e System Trading Tasks. Agora, outra maneira de realizar a programação paralela é usar o P-Link, que é uma implementação do link com recursos para executar a programação paralela. A P-Link, ela combina a simplicidade e a legibilidade da sintaxe da link com o poder da programação paralela. E ela está disponível no namespace System Link. Além disso, nós podemos ter dois tipos de paralelismo. O paralelismo de dados, onde nós temos uma coleção de valores e nós desejamos usar a mesma operação em cada um dos elementos da coleção. Um exemplo seria filtrar os elementos de um array. E nós temos também o paralelismo de tarefas, que acontece quando nós temos um conjunto de tarefas independentes que desejamos realizar em paralelo. Como exemplo, nós podemos querer enviar um e-mail e um arquivo a um cliente. Vejamos agora alguns dos principais recursos da programação paralela usando a Task Parallel Library, TPL. Vamos iniciar com o método Invoque da classe Parallel. Para realizar tarefas simples usando a programação paralela, basta usar o método Invoque da classe Parallel, do namespace System Trading. Passando uma instância do Delegate Action para cada método que nós desejamos executar. Assim, basta fornecer um conjunto de Delegates Action, cada um dos quais envolvendo um método que você deseja executar. Dessa forma, com o método Invoque, você apenas expressa quais ações deseja executar simultaneamente. E o Runtime, ele vai lidar com todos os detalhes de agendamento da Thread, incluindo o dimensionamento automático para o número de núcleos do computador. Então, nesse código que eu estou mostrando aqui, o método Invoque, ele é usado para processar os métodos Exibir Dias e Exibir Meses em paralelo. Então, eu vou mostrar isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 com o projeto Console. E eu estou usando aqui o ambiente do Net 5. Net 5.0. Então, eu vou mostrar o uso do método Invoque. Aqui, eu tenho uma classe Program. E nessa classe, eu tenho aqui alguns métodos estáticos. Por exemplo, Exibir Dias, onde eu estou definindo um Array de Strings com os nomes dos dias da semana. E estou usando um laço ForEast para percorrer esse Array e exibir aqui o dia. Aqui, eu estou usando o método ThreadSleep, que vai sustender a Thread atual em 1500 milissegundos. Estou fazendo a mesma coisa para exibir meses, só que aqui eu estou criando um Array de String, onde eu tenho o nome abreviado dos meses de um ano. Estou percorrendo esse Array usando ForEast e exibindo o nome do mês. E aqui, estou fazendo a mesma coisa para o nome de algumas cidades. Então, eu tenho três métodos. E aqui no método Main, eu vou precisar invocar os métodos para executar cada um desses métodos. E eu vou fazer isso usando o método Invoque. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar a classe Parallel. Vou usar o método Invoque. E aqui, eu vou definir um Delegate Action. Eu posso fazer isso assim, dar New Action. E aqui, informar o nome do método que eu quero que seja executado. Por exemplo, Exibir Dias. Como eu tenho mais dois métodos, eu vou colocar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. E vamos mudar o nome do método aqui. É Exibir Meses e Exibir Cidades. Então, aqui eu estou usando o método Invoque, na classe Parallel, do namespace System Trading Tasks. Estou executando aqui, passando o Delegate Action, passando aqui os métodos que eu quero que seja executado simultaneamente. Então, se eu der um Ctrl F5, olha, eu vou abrir aqui o meu programa e vou pressionar Enter. E você vai ver que ele vai executar esses três métodos em paralelo, olha. Percebeu? Ele exibe o dia, o mês, a cidade, depois o mês, o dia, a cidade. Ou seja, ele está alternando e executando simultaneamente aqui cada um dos métodos. Usando os recursos da programação paralela. Aqui eu poderia simplificar essa sintaxe aqui, em vez de eu usar assim, eu posso usar assim também, olha. Em vez de dar um New Action, eu posso fazer assim, olha. Aqui eu estou usando expressões Langdas. Colocar o nome dos métodos corretos aqui, olha, com E maiúsculo. E aqui eu tenho essa outra sintaxe, que seria um pouquinho mais elegante, né? Você vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Eu vou executar, vou pressionar Enter e ele vai executar aqui o processamento em paralelo. Então, a seguir eu vou continuar e eu vou mostrar agora o método for da classe paralelo. Este método, ele executa um laço for, no qual as iterações podem ser executadas em paralelo. Como exemplo de código, nós temos aqui o método paralelo for, executando um laço que vai de 0 até 10. E aqui eu tenho um código que ele vai executar. Nesta sobrecarga do método paralelo for, nós estamos usando um valor inteiro inicial inclusivo, um valor inteiro final exclusivo e uma action aqui, olha, que representa o código que vai ser executado. Então, aqui eu vou começar no 0, vou incluir o 0 e vou excluir o 10. Então, ele vai de 0 a 9. Então, esse código aqui, ele seria equivalente à execução do laço for da linguagem C-Shar. Só que a execução aqui vai ser feita em paralelo. Então, eu vou mostrar isso na prática. Eu vou retornar aqui o nosso projeto. Vou fechar aqui. E agora eu vou definir o paralelo for aqui, que é um outro projeto, como o projeto que eu quero executar. E nesse projeto, olha, eu tenho aqui um método processar laço. Onde eu tenho um laço for, que vai percorrer de 0 a 11. E aqui eu estou exibindo o valor do iterador i. E aqui eu estou exibindo o id da thread. Ou seja, esse thread, current thread, managed thread id, ela permite obter um identificador exclusivo para a thread atual que está sendo gerenciada. E aqui eu estou fazendo uma suspensão da thread em meio segundo. Então, aqui eu preciso chamar, primeiro eu vou fazer o processamento normal. Então, para isso, eu vou chamar o método processar laço. Aqui eu vou dar um console right line para dar um espaço. Aqui eu vou colocar um espaço abaixo, né? Vou colocar aqui um console right line com dois espaços. E agora eu vou definir o código usando a classe parallel for. Vou começar no zero, vou até o 11. Vou definir o i aqui para ficar igual que eu estou utilizando. Eu vou usar um lambda. Vou dar um console right line. E aqui eu vou exibir o valor de i. E eu vou dar aqui uma tabulação. Ponto. Então, aqui eu vou poder comparar o processamento síncrono com o processamento paralelo. De um laço for, que vai de 0 a 11. Então, quando eu pressiono CTRL F5, a hora que eu pressionar o Enter, aqui está sendo a execução síncrona. Ele vai de 1 até 10. E eu consigo prever isso. Está vendo? E aqui ele usou apenas uma thread. E aqui, note que ele começou no zero e depois foi por 3, 4, 6, 8, 9, 2, 7, 1, 5. Aqui você percebe que eu tenho o processamento em paralelo. Ou seja, onde eu não tive um processamento sequencial. Então, isso ocorre pela execução do paralelo for. Agora, o outro método semelhante ao paralelo for é o método paralelo for each. Esse método, ele executa uma operação for each, na qual as iterações podem ser executadas em paralelo. Assim, vamos supor que nós temos uma lista de strings como nome de frutas. Então, eu estou criando uma lista de string. Dou new list string e estou adicionando alguns nomes de frutas aqui. Aqui eu tenho quatro nomes. Aqui eu poderia ter uma lista de arquivos, uma lista de imagens, etc. Então, para percorrer de forma síncrona essa lista, nós podemos usar um laço for each, na abordagem tradicional. Aqui, neste iterador for each, eu vou ter apenas uma thread que vai ser usada para cada um dos itens a ser processado. Então, enquanto o primeiro item está sendo processado, os outros estão aguardando. Agora, se nós tivermos um computador com um processador que possua cinco threads disponíveis, nós podemos acelerar o processamento usando o método paralelo for each. Então, aqui, nesse código, eu estou fazendo isso. Então, neste código aqui, onde eu estou usando o paralelo for each, ele vai descobrir e utilizar todas as threads disponíveis do processador para que a ação seja executada paralelamente. Então, cada thread vai processar um item da lista ao mesmo tempo, dependendo do número de threads disponível. Considerando, se eu levasse um minuto para cada processamento, no caso dessa lista aqui, considerando quatro itens, eu teria quatro minutos. Enquanto que, se eu usar o paralelo for each, eu levaria um minuto, considerando que eu tenho quatro itens e um processador com quatro threads disponíveis. Então, aqui nessa sintaxe que eu estou usando, eu defino a minha fonte, que é um inumerável, que no meu caso aqui é a minha lista de itens, de strings. Defino o item a ser processado e o delegate func, que representa o código a ser processado. Então, eu vou mostrar isso na prática. Eu vou fechar aqui esse código, vou voltar aqui e vou definir o paralelo for each como sendo o projeto que eu vou executar. Então, aqui, olha, eu tenho a minha lista de strings. Aqui eu vou pressionar o enter, né? E aqui eu vou primeiro exibir o processamento síncrono, usando o for each, normal, e depois eu vou usar o paralelo for each. Então, aqui, eu vou colocar aqui, copiando e colando, o for each, string fruta, na minha lista de frutas. Eu estou exibindo o nome da fruta e estou exibindo o ID da thread, para você perceber que no processamento síncrono, ela vai usar só uma thread. E aqui, agora, eu vou usar o paralelo for each. Então, aqui, olha, eu uso a classe paralelo for each. E aqui eu vou definir as frutas, né? O item que eu vou processar. E aqui eu tenho o código, que representa o meu delegate func, que vai ser processado. Então, eu estou dando um write line aqui. Como eu estou usando, olha, using static system console, eu não estou precisando ficar repetindo aqui, olha, console.write line, console.write line, né? Isso aqui é um recurso da linguagem C-chave. Então, agora, eu vou executar e comparar a exibição. Eu vou fechar aqui, vou dar um ctrl F5. Então, vamos acompanhar o processamento. Eu vou pressionar enter e você vai ver que vai ser muito rápido, né? Porque eu tenho poucos itens, mas você vai ver a diferença. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a exibição síncrona. Note que ele está usando uma única thread, ó. Só tem um único ID. Aqui, olha, percebeu? Ele está exibindo maçã, melancia, ó. Thread 1, Thread 1, Thread 6, Thread 9. Aqui ele está usando uma, duas, três, quatro, cinco, seis threads. Sete threads. Não, seis threads. Então, aqui está o Parallel For It. Naturalmente, que além desses recursos que eu estou apresentando, tanto o Parallel For It como o Parallel For, eles possuem várias sobrecargas, né? De métodos que permitem parar ou interromper a execução do loop, monitorar o estado do circuito em outros segmentos, manter o estado do segmento atual, finalizar os objetos na thread local e assim por diante. Ou seja, eu tenho muitos recursos disponíveis na programação paralela. Então, dessa forma, a programação paralela, ela fornece um grande poder de processamento. Mas nós devemos ter cautela ao usar este recurso. Assim, quando nós devemos utilizar a programação paralela? Então, geralmente, nós devemos usar este recurso quando tivermos operações, uma grande quantidade de operações que dependam do processamento de CPU e que possam ser executadas de maneira paralela quando houver mais de uma ocorrência de item a ser processado. Agora, quando eu tenho que evitar ou eu tenho que tomar cuidado com a programação paralela? Em operações simples que não usam muitos recursos de processamento e no ambiente web, ou seja, em aplicações AspNet Core. Dessa forma, utilizar o Parallel ForEach ou o Parallel For em operações ou iterações simples que não utilizam muitos recursos não é garantia de ser mais rápido do que você usar um ForEach padrão. Na verdade, o custo de ter que alocar threads da maneira como o Parallel faz pode causar um overhead que pode deixar o seu código até mais lento. Então, o peso da operação a ser executada dentro do ForEach é que vai ditar se compensa ou não utilizar o Parallel ForEach ou o Parallel For. Outro detalhe importante é que a programação paralela não é indicada para o ambiente web. Por quê? Como no ambiente web nós temos um ambiente de alta demanda onde cada thread vai tratar um request não seria recomendável eu ocupar várias threads para processar uma única requisição que é o que a programação paralela faz. Então, era isso que eu queria apresentar até a semana que vem.